Olá, Gnomos e Gnomas! Aqui quem fala é o Vitor e hoje eu vou ensinar pra vocês um ritual de ano novo. E pra que vocês vão fazer esse ritual? Pra o que vocês querem que se realize no ano de 2017. Então pra esse ritual, vocês vão precisar de uma vela de cor branca, vocês também vão precisar de um sprayzinho ou perfume que você goste, um pouquinho de glitter dourado ou prateado e algumas folhas de louro, sequinhas, ok? Vocês vão precisar de oito folhas de louro. Você vai pegar essas oito folhas de louro e colocar em volta de sua velinha e de seu castiçal. Depois que você colocar essas folhinhas, você vai pegar a sua velinha branca e vai escrever com um palitinho de fósforo o seu nome inteiro e também o símbolo de Vênus, que é este daqui, ok? Porque Vênus é o planeta que rege o ano de 2017. É o planeta do amor, é o planeta de Afrodite. Então este ano é o ano de arranjar namorada e namorada, ok? Depois que você escrever o seu nome e o símbolozinho de Vênus, você vai pegar o seu perfume que você gosta bastante, vai borrifar nessa vela deixando ela bem melecada e bem molhadinha, pedindo para que todos os seus desejos de 2017 se tornem realidade. Depois que você ungir essa vela, você vai pegar ela e vai passar o griter dourado nesta vela, deixando ela bem brilhante, com muito sucesso, prosperidade, fartura e muita alegria para o seu ano de 2017. E aí você vai acender essa vela para o dia 31, para o dia 1, não necessariamente à meia-noite, porque a maioria do pessoal vai estar bebendo. Então vocês acendem dia 31, antes de tomar banho, tá bom? Ou de tarde ou de manhã. Pedindo para que essa vela, ao ser acesa, realize todos os seus desejos de prosperidade, de fartura e de amor, ok? Então, por hoje é só, sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscrevam em nosso canal e até o ano que vem, boas festas, muita alegria para vocês e muita luz na casa de vocês. Beijos de nariz do Vitor Valentim.